Eu Estava Tão Só Eu Tô Nele Falar Cheguei de meu sim, dizendo bem sim, eu quero te dar Mas eu quero te dar, meu amor, meu carinho, meu tudo, meu ser Eu quero encostar no meu senso, eu peço e sentir o teu corpo me adorrecer Pois eu quero te dar, o sabor do meu corpo, o sabor dos meus beijos Quer alimentar-me com o seu desejo, pois tudo que eu tenho eu quero te dar Ele estava tão só, na beira do mar E eu fui chegando e falando baixinho pra ele cantar Do que estás tão só, eu to nele falar Cheguei de meu sim, dizendo bem sim, eu quero te dar Mas eu quero te dar, meu amor, meu carinho, meu tudo, meu ser Eu quero encostar no meu senso, eu peço e sentir o teu corpo me adorrecer Pois eu quero te dar, o sabor do meu corpo, o sabor dos meus beijos Quer alimentar-me com o seu desejo, pois tudo que eu tenho eu quero te dar Eu quero te dar, o sabor dos meus beijos Legenda Adriana Zanotto